E no vídeo de hoje, meus amigos, eu trago aqui pra vocês um fone de ouvido que vocês precisam ficar de olho nele por conta da relação custo-benefício. Uma qualidade muito boa, galera, por um preço muito baixo. Essa relação não está equilibrada. E eu tô falando aqui é do Toso T6, galera. Fone de ouvido com muitas características bacanas. E essa marca pode não ser ainda tão conhecida do público aqui do canal. Eu também não conhecia ela. Até que eu trouxe a Toso PA1, caixa de som, e me surpreendi muito com a qualidade dessa caixa de som. Até falei sobre isso no meu vídeo. E aí eu pensei, será que foi sorte da Toso ou será que de fato ela tem muita qualidade? E aí eu peguei o Toso T6, que serviu só pra carimbar, que meteu um carimbo de qualidade nos produtos da Toso. E vocês querem saber só um spoilerzinho, um aperitivo do que esse fone de ouvido entrega? Então eu vou logo falar pra vocês que ele é IPX8, a prova d'água, daqui a pouco eu vou mostrar também. Carregamento sem fio, meus amigos. E um grave, subgrave, que eu vou falar pra vocês. Vai balançar vocês quando vocês tiverem ouvido aí. Quer saber tudo sobre o Toso T6? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar pra vocês logo depois da nossa vinheta. E fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. O Marcos falando com vocês. E hoje vamos pra review completo de um fonezinho de ouvido, meus amigos, que vocês precisam ficar de olho. Se vocês estão procurando aí um fone de ouvido com muita qualidade, mas com um precinho camarada, eu tenho certeza que vocês vão curtir o Toso T6 assim como eu curti. E vamos começar logo o vídeo aqui sem muita enrolação, galera, que eu já vou falando as especificações, as características dele e por que eu considero sim ele um excelente investimento atualmente. Aqui não tem tantas especificações aqui na caixa, mas o que não tiver eu vou falando pra vocês aqui no decorrer do vídeo. Aqui ele começa falando que tem aqui um High Stereo Sound Quality, ou seja, ele tem um som de alta qualidade aqui e de fato ele tem, meus amigos. E se você curte aí o pancadão, o grave e o subgrave, aqui o reforço ele é monstruoso. Claro que ele tem várias equalizações, inclusive já vou antecipar, ele tem acesso ao aplicativo também, então você tem como fazer aqui o som ao seu gosto, mas se você gosta do fone carregado em grave, ele já começa sendo uma boa escolha. Temos também a possibilidade de carregamento sem fio, meus amigos. Aqui, por exemplo, se você tiver uma powerbank que carrega por indução, ou carregador de mesa, ou mesmo o seu celular, se ele faz aquele carregamento reverso, colocando aqui atrás do seu celular, você tem como carregar o seu fone de ouvido, está numa emergência, na rua, está sem cabo, está sem nada, pega o seu próprio celular, coloca atrás. Então isso daqui é uma tecnologia cada vez mais necessária e que já vem aqui no fone de ouvido baratinho. Isso daqui surpreende. Temos também proteção IPX8, meus amigos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês e a gente vai tacar ele aqui dentro e vamos deixar um pouquinho lá, enquanto eu estiver falando com vocês, que é para mostrar que ele tem resistência também à água. Então você quer ir para utilizar esporte, atividade física, tem medo do suor, da chuva, é corredor de rua, ciclista? Então vocês vão ver que não vão ter porque tem essa preocupação. Além de ser leve, confortável, tem um ótimo encaixe, Bluetooth 5.3, que não tem dizendo aqui, e bateria monstruosa de 45 horas, o total sendo 10 horas de uso singular, de uso contínuo com uma única carga e 45 horas somando com a carga da case. Então vamos lá, meus amigos. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. E aqui a gente tem ele super bem embaladinho, naquele estilo mais parecido com o da Baseus, até a embalagem. Tira daqui que aqui a gente só tem um manual de instruções. Caso você tenha alguma dúvida dos comandos touch dele que ele tem aqui, e é um ponto muito forte, galera, o comandos touch dele, vou falar daqui a pouquinho para vocês, você tem todas as orientações aqui, inclusive desenhado, caso você tenha alguma dificuldade. E aqui a gente já tem o fone de ouvido, o Toso T6, com várias borrachinhas extras de vários tamanhos para adaptar de melhor forma possível para você, e também o cabine de carregamento que tem aqui nessa caixinha. Aqui, abrindo. E aqui a gente tem o que eu falei para vocês, as borrachinhas extras, são 5 pares no total, e mais o cabo USB tipo A para USB tipo C. E aqui a gente tem a estrela principal, que é o fone, o Toso T6, galera. E olha aí, o estojo dele, bem bacanhinha, bem interessante, aqui embaixo tem os LEDs que indicam aqui o carregamento, e aqui a gente tem a entrada USB tipo C para carregar, e é só, bem minimalista, mas com uma boa qualidade. Abrindo aqui, meus amigos, a gente tem o Toso T6, vou mostrar aqui o melhor exemplo para vocês, que ele já é mais naquele estilo assim, bolinha, tipo os fones da Samsung, o próprio HT07 da QCY, então a gente tem o Redmi AirDots também da Xiaomi, então mais ou menos nessa mesma pegada de construção. Vou logo colocando aqui no ouvido, só que não vou ficar muito tempo, tá galera, porque ele tem uma oclusão muito boa passiva. Ele vai lá dentro, deixa eu tentar mostrar aqui o design dele, que ele vai bater lá dentro do seu canal auditivo, tá vendo? Então por conta disso, ele acaba vedando muito. Ele não tem cancelamento de ruído ativo aqui, não tem modo de transparência, mas só que a vedação passiva dele é muito boa, justamente por conta da anatomia, e quando a gente coloca aqui, pronto. Aí a gente já está meio que um mundo à parte aqui, meio isolado do mundo, justamente porque ele faz essa oclusão, é como se tivesse alguém colocando um dedo em cada um dos seus ouvidos aqui, e tampando bastante. Então ele tem um ótimo cancelamento de ruído passivo, não tem ativo, mas não vai fazer falta justamente por isso. É muito difícil um fone de ouvido, mesmo nessa faixa de preço aí de 200, 300, 400 reais, conseguir entregar um cancelamento de ruído ativo, superior ao cancelamento de ruído passivo que esse fone já faz aqui. Então, como eu estou falando para vocês, poderia ter, não tem, mas não vai fazer tanta falta sim. Deixa eu tirar até para a gente continuar o vídeo, conseguir falar com vocês. E vamos para a parte do touch que eu falei para vocês, galera. Por quê? Aqui, esse comando, essa parte aqui de cima toda dela é touch, e ele tem vários comandos, inclusive aquele comando que a galera curte muito, que é o comando de volume. E não é só que tem ajuste de volume, porque isso vários fones têm. Só que para quem já teve fone de ouvido com ajuste de volume, sabe o quanto isso costuma ser um pouquinho chato. Por quê? Porque geralmente ou ele é com um toque, ou ele é com dois toques. Então você vai lá e quer aumentar o volume. Você vai lá e dá dois toques. Aí espera, dois toques, espera, dois toques, espera, até chegar no volume que você quer. Mesma coisa se for só um toque. É pior ainda, porque você dá um toque, e aí você fica naquela pressa de querer aumentar logo, aí você acaba passando a faixa, ou então dá play e pause se os dois toques, dependendo do que for o segundo toque, o comando dos toques, ou você pausa a música, ou você passa para a próxima faixa. É uma confusão. E aqui, meus amigos, o volume dele é ajustado da seguinte forma. Você toca e segura. Quando você toca e segura no lado direito, ele vai aumentando o volume até você soltar. Quando você soltou, pronto. Chegou ele no volume que você quer. Veja uma coisa do lado esquerdo. Tocou e segurou. Ele vai baixando o volume gradativamente. Só para você soltar. Então não tem mais essa confusão de touch. Eu achei isso bem bacaninha, bem legal mesmo. E agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre qualidade de som, né? Porque afinal de contas, a principal função do fone de ouvido é entregar um bom som para você assistir seu filme, ouvir suas músicas. E aqui ele tem uma qualidade espetacular. E se você gosta do pancadão, como eu já antecipei, você já vai ficar super satisfeito. Primeiro, ele tem um volume muito bom. Segundo, ele tem graves e subgraves muito reforçados aqui. A música bate, reverbera. Ele tem um palco sonoro muito bom porque não é só grave. Ele também consegue te entregar frequências médias e agudas no ponto, tudo muito bem detalhado. E se você precisar, você pode ir no aplicativo fazer o ajuste. Daqui a pouquinho eu mostro o aplicativo para vocês. Você consegue tanto fazer o ajuste de equalização quanto você consegue fazer ajuste de comando touch caso você queira mudar alguma ordem aqui dos comandos touch. Então, muito interessante isso também. Outra coisa que é muito importante é o conforto, né? O design dele, como é que ele fica, confortável que eu falei para vocês. Não cheguei a mostrar. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ele fica super fixo, galera. Super preso mesmo. Então, se você gosta desse design aqui, desse estilo, você vai gostar desse fone de ouvido. Mas lembrando o seguinte, se você tiver a orelha muito pequena, pode ser que ele fique não tão discreto. Como vocês podem ver aí, ele fica um pouquinho para fora, tá gente? Não é que ele fica para fora. É que eu mostrei para vocês o design dele, a questão da ergonomia dele é naquele formato que vai muito lá para dentro e acaba que essa parte fica mais para fora e ele é um pouquinho mais largo justamente por conta da baita bateria que ele tem. Então, ele fica um pouquinho ressaltado, tá vendo? Ele fica um pouquinho como se estivesse um pouco além da orelha, mas não, gente. E não se preocupem porque ele não vai cair, galera. Ele fica muito preso. Esse design dele aqui, eu não vou ficar balançando igual um doido aqui porque não precisa, mas estou falando para vocês, ele não cai e até na hora de tirar ele, você percebe que não é fácil de tirar. Ele não sai tão facilmente. Então, você vai ter uma segurança muito boa e o conforto também, pelo menos aqui na minha anatomia, ficou show de bola. Mas lembrando que pode ser que não seja tão interessante para quem tem dificuldade com o tamanho de fone de ouvido. Se para você só serve fone de ouvido pequenininho, talvez isso não vai dar. Mas assim, uma orelha normal, acredito que a minha seja o tamanho padrão, vai ficar tranquilo e você consegue utilizar normal. Outra coisa que é muito importante é microfone, né, meus amigos? Então, para microfone eu vou fazer o seguinte, vou conectar logo ele aqui na câmera e já vou fazer o teste de microfone e mostrar a qualidade dele porque ele tem sim um fone de ouvido, um fone de ouvido, não, desculpa, galera, um microfone muito bom para a faixa de preço dele. Vou conectar e já volto aqui com vocês com o teste de microfone. Bom, meus amigos, e a partir desse momento o som que você está ouvindo está sendo captado diretamente aqui dos microfones do Toso T6 e vai ser essa a qualidade que você vai conseguir extrair do microfone aqui desse fone de ouvido. Lembrando que é exatamente essa a qualidade também as pessoas que vão estar em uma chamada com você ou no jogo online vão estar ouvindo a sua voz do outro lado da linha. Então eu acredito que dentro dessa faixa de preço ele está entregando um microfone super adequado e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do microfone do Toso T6? Bom, meus amigos, já de volta agora aqui com vocês porque falta a gente falar sobre quatro pontos importantes. Primeiro a gente vai falar sobre aplicativo. Já já vou gravar a tela do celular para poder mostrar para vocês ele em funcionamento. Também vamos falar sobre resistência à água, né? Vamos fazer o teste aqui, a prova d'água ver se ele se garante. Depois vamos falar sobre latência e por último faixa de preço minha opinião final. Vamos começar logo aqui gravando a tela do celular para poder mostrar para vocês aí o aplicativo em funcionamento onde a gente tem aqui é simples mas bem funcional, tá? Aqui o nome, ó, Toso T6 conectado. Tem aqui o lado esquerdo e o lado direito mostrando percentual de bateria enquanto os fones ficam nessa animação aqui e aqui a gente tem More Sound Effects onde a gente vai ter as equalizações aqui pré-definidas onde você pode fazer o ajuste. Aqui, por exemplo, está no modo mais best, ou seja, o reforço de grave. Tem o modo estándar que é o modo padrão qualquer um desses dois é excelente, tá? Mas se você gosta mais do grave, do subgrave vem aqui que você vai gostar bastante também. Na verdade os dois já tem. Você tem aqui modo com mais agudo menos agudo modo clássico jazz vários e esses três últimos aqui embaixo foi eu que fiz. Você tem como fazer um equalizado do jeito que você quiser. Fiz aqui o desenho e equalização do jeito que eu gosto e ficou bem interessante para o meu gosto tenho certeza que qualquer uma delas aqui você vai escolher uma que vai atender a sua necessidade. Então, bem legal essa parte aqui de equalização. Além disso você tem também aqui o ajuste aqui nessa engrenagem onde você tem como controlar fazer o ajuste aqui de controle touch. Aqui a gente tem uma opção para um clique dois cliques três cliques e o toque segura que eu como falei para vocês lado esquerdo diminui o volume lado direito aumenta o volume. Assim como você pode mudar qualquer um deles aqui colocar outras funções também então você tem como equalizar. Além aqui embaixo já tem as informações também quando você está aí sob chamada quando alguém liga para você alguma coisa como é que você vai fazer para atender a chamada para rejeitar a chamada e para desligar a chamada também tem aqui as informações para você seguir direitinho tem até uma atualização aqui olha galera disponível da notícia visto tem atualização aqui disponível que mostra que é uma marca preocupada em manter sempre o produto atualizado com bom desempenho isso daqui é interessante então vamos lá fechando aqui e agora a gente vai falar sobre resistência água é isso aí como eles falam que é IPX8 é para aguentar até um metro e meio por até 30 minutos será que aguenta vamos descobrir vou jogar ele aqui enquanto a gente vai bater um papo sobre o fone de ouvido principalmente sobre latência a latência dele aqui a empresa não informa para a gente qual que é essa latência que ele vai entregar uma experiência para jogos quem não sabe que a latência é o atraso que tem por exemplo entre o som que você recebe e a imagem que você está vendo ali de repente no filme num vídeo num jogo essas coisas então nessa situação aqui como eu não tenho parâmetro eu fui para os testes fui testar aqui assistindo o vídeo do YouTube assistindo Netflix e também tem um vídeo próprio para teste de latência no YouTube fiz o teste aqui ele tem uma mínima latência apesar de ser um bluetooth 5.3 existe aqui uma latência preciso falar para vocês mas é muito muito pequena se você for um usuário comum eu diria para vocês que 98% das pessoas não vai nem perceber esse atraso eu só falo porque existem pessoas que querem para jogos e são jogos mais digamos assim competitivos mais profissionais onde não pode ter nenhum mínimo de atraso com o barulho que está saindo o tiro ou o passo do oponente pode atrapalhar então é para pessoas muito exigentes então para esse 2% de repente pode ser que não seja a melhor opção mas sinceramente falo que para 98% daí não vai ser nenhum incômodo para vídeos para música para filme essas coisas não vão perceber absolutamente nada vamos falar sobre faixa de preço ou a gente já tirou daqui deixa mais um pouquinho porque meus amigos faixa de preço desse fone de ouvido é algo muito positivo porque a gente tem duas opções na cor preta e nas outras cores a cor preta é mais cara não me perguntem por que talvez a demanda seja maior mas é mais cara e está aproximadamente hoje custando R$190 a R$200 mais ou menos no AliExpress onde eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês mas nas outras cores que tem branco azul verde e menta champanhe bege tem várias cores e cores bem bonitas também está saindo por aproximadamente R$120 nas ofertas da Choice galera então é um precinho sensacional principalmente se você levar em consideração que ele é IPX8 a prova d'água carregamento sem fio um som espetacular bastante volume uma equalização muito boa graves reforços para dar e vender temos também aqui acesso ao aplicativo para você fazer todos esses ajustes aquele comando touch que eu falei para vocês diferenciado de aumentar e diminuir volume bem bacana também enfim todas essas coisas que eu falei para vocês aqui saindo por um precinho já pensou por R$120 se você não pegar a cor preta pegar a cor preta sair por algo em torno de R$190 lembrando a gente está fora de período de promoção esse preço ele pode variar para menos assim como ele pode variar um pouquinho para mais também e se você comprar antes do dia 15 de outubro agora tem que levar em consideração que ele corre o risco de ser taxado ali na alfândega e se ele for comprar depois do dia 15 aí já vai ser o preço final direto na plataforma porque os impostos já vão estar incluídos lá então deve aumentar em torno de 15% a 20% mais ou menos o preço com relação a isso que eu estou falando para vocês mas continuo falando que é um preço muito bom então a gente vai levar em consideração a concorrência dele ele tem um microfone também muito bom construção boa enfim eu acho que vale muito a pena tenho certeza que se você comprar depois você vai voltar nesse vídeo aqui para dar opinião e vai ser um feedback positivo agora a gente precisa saber se ele resistiu né meus amigos está sei lá uns 3 minutos aqui a gente batendo papo ele dentro da água então vamos ver se ele aguentou só vou secar ele aqui e a gente vai testar junto para ver se ele ainda está tocando música vamos lá meus amigos sem corte sem nada só acelerei o vídeo para não ficar muito demorado aí para vocês vamos lá funcionando normal perfeito está aqui aguentou resistente segura te dar o pause aqui então ele está entregando tudo que ele promete e um pouco mais então não tinha como eu não recomendar esse fone de ouvido para vocês então é isso meus amigos se vocês gostaram do vídeo não esqueça deixa o like aqui se inscreva no canal Marcos Tech e ative o sininho de notificações dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação e claro se você ficou com alguma dúvida campo dos comentários aqui embaixo aberto só comentar aí que o mais rápido possível eu vou trazer a solução das suas dúvidas então é nessa meus amigos aguardo vocês nos próximos vídeos um grande abraço valeu e fui